Bom, antes de mais nada, parabéns aos três casais finalistas do Power Capital. Parabéns! Como vocês sabem, daqui pra frente todos vocês vão disputar os votos do público. E na quinta-feira nós vamos descobrir quem serão os grandes campeões da temporada. A partir de agora a votação está aberta no R7.com. Meu Deus! A sorte está lançada! O futuro de vocês está novamente nas mãos de quem tem o controle absoluto do jogo, que é o público. Então, eu vou dar o mesmo tempo pra que vocês façam suas defesas. Aproveitem, hein? Suas palavras podem valer o grande prêmio final da competição. Ok? Dois minutos, aliás. Dois minutos pra cada casal. Vamos começar com Mariana e Daniel. Ai, Gugu, primeiro eu quero agradecer a vocês, a todo mundo, o pessoal que votou pra gente voltar daquela DR também. É, gratidão total chegar até aqui com três casais gigantes. Pedir pra galera votar muito. A gente deu um gás aqui absurdo. Foi muito difícil deixar nossos quatro filhos. Tá sendo muito difícil. É, acho que é o que a Clara falou, assim, perder momentos da vida deles que, ou andar, ou falar. E a gente tá fazendo tudo isso por eles, Gugu. Então, assim, a gente deu o sangue aqui pela nossa família. A gente sonha em levar esse prêmio pra casa. Vai mudar muito a nossa vida. E espero que a gente tenha agradado o público. Espero que as crianças sintam orgulho da gente, a família do Dani, a minha, as pessoas. Eu tô muito grata, Gugu, por ter chegado até aqui na final. Só tem a agradecer. Até aqui a gente fez tudo que a gente pôde, Gugu. A gente se dedicou ao máximo. Conseguimos chegar na final. E a partir de agora é com o público. Eu espero que a gente tenha levado um pouco da nossa história pra eles e que as pessoas tenham se encantado pra nós. A gente, eu sei que eu e a Mariana estamos do lado de dois casais que são muito gigantes. São pessoas que já estão há muito tempo aí na mídia. Eu não sei nem como agradecer a Clara e o Coelho, Gugu, que eles são maravilhosos. A gente quer agradecer muito pelas palavras da Clara. A Clara foi de uma gentileza muito grande com a gente, sim, pela sensibilidade, por tudo que a gente viveu. Ela pode conhecer um pouco da nossa história. E a gente quer que as pessoas votem. Tim Mariel, todos os amigos nossos espalhados pelo Brasil todo, por onde a gente passou a gente fez amigos. Nossas famílias, nossos amigos que se mobilizem, que votem muito, muito, muito. Que só assim, só desse jeito, a gente pode sair daqui vencedor. A gente sabe que vai ser muito difícil por conta desses gigantes que estão aqui. Ok, tempo encerrado. Nicole e Bimbi, eu vejo vocês dois minutos a partir de agora. Primeiro, eu queria agradecer a todos do Brasil que trouxeram a gente pela quinta vez aqui pra casa. Tá sendo a realização de um sonho chegar na final. A gente nunca imaginou que a gente conseguia chegar na final. E aqui estamos. A gente escreveu por aqui, percorremos uma trajetória não tão feliz no começo, porque tivemos várias dificuldades. E compaixão com os amigos também, várias despedidas. E queria pedir mais uma vez pro público, pra aqueles que se identificaram com a gente, pros nossos fãs, pra aqueles que ainda não conhecem, mas uma hora a gente vai acabar abraçando por aí. Que votem muito na gente, porque o povo que decide, e eu acho que pra ser vencedor tem que ter um coração bom acima de tudo, e eu acho que a gente tem um bom coração. Gugu, eu queria aqui, desde já, parabenizar o Daniel, a Mari, a Coelho, a Clara, que chegaram na final com a gente. A gente agradece que trouxeram nós mais uma vez. E fica o pedido, Gugu. O grande juiz daqui é o público, e eles estão acompanhando a trajetória, a nossa trajetória aqui dentro. E a gente gostaria de pedir essa outra oportunidade, chegamos na final aqui, a gente gostaria de pedir o voto de cada um que está em casa, pra poder ajudar a gente, Gugu. Então fica aqui, encarecidamente, que peço para que todo o Brasil votem na gente, e que a gente consiga dar mais um passo. Ajudar a nossa família, ajudar o filho do Marcelo, nossa mãe, e por aí, e a outras pessoas. Ok, muito bem. Clara e Coelho, dois minutos a partir de agora. Gugu, queria, acho que como todos que estão aqui, agradecer. A gente chegou muito longe, a gente não esperava tão bem, não sabia quais obstáculos a gente ia passar no meio do caminho, convivência. E a gente fez amigos maravilhosos, pessoas que a gente vai levar pra vida toda. Eu acho que o maior prêmio que a gente teve, que com certeza foi o amadurecimento, foi crescer junto, foi, enfim, se unir mais, fazer novos amigos, aprender que é importante perder também. E é isso, só agradecer mesmo, pedir pra galera que curte a gente, que gostou da felicidade que a gente trouxe, dos amigos que a gente fez. É, acho que nada do que a gente fale agora vai mudar muito da história que a gente escreveu aqui dentro. E eu tô muito, muito grata, muito orgulhosa de todo mundo que chegou aqui, e dos amigos que a gente fez, principalmente. Sem sombra de dúvidas, o Power, ele trouxe várias coisas maravilhosas que a gente vai levar pro lado de fora. Então, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, isso foi sensacional. A gente, eu acho que a gente não mudaria absolutamente nada aqui. A gente conseguiu mostrar que um reality, ele pode ser feito de outra forma, de alegria, com amizades, sem confusões. E a gente veio, desde o começo, disposto a isso, a disputar provas, mostrar o nosso potencial dentro de qualquer coisa que tivesse que fazer, escalar, descer, cortar. Então, é isso. Eu acho que o casal Power é muito mais, é além de tudo isso. Então, eu queria pedir que todas as pessoas se identificaram com a gente, votem familiares, família coelho, mãe, pai. Eu amo você, Brasil! Todos os coelhanos, Gugu, a gente tá muito feliz de estar aqui. É isso. Muito bem. Agora é com o pessoal de casa, né? A votação no r7.com começou agora e só será encerrada na grande final de quinta-feira. Então, até lá, descansem. Por falar em descansar, pera um pouquinho. Dessa vez, nós não teremos a divisão dos quartos, só sobraram três quartos. Então, por terem o maior saldo do último ciclo, a Mariana e o Daniel ficam na suíte Power. A Nicole e o Bimby, que fecharam o ciclo com o pior saldo, vão encarar o último perrengue. E a Clara e o Coelho ficam com a suíte Jazz. Entendido? A solução da saída. Entendido, Gugu. Ah, mais uma coisa importante, importante antes de ir embora. Atenção, hein? Ai, Gugu. Não pensem que as surpresas acabaram. Até a grande final, vocês ainda vão ter a chance de ganhar um carro zero quilômetro! Vocês merecem pela coragem, pela força, pelo desempenho, pela participação. Então, se preparem, vem surpresa aí. Olha, vai ser uma super prova, hein? Boa noite, pessoal. Vejo vocês em breve. Tchau!